Talvez uma das ceias mais esperadas do ano inteiro, tirando Natal, Réveillon, a ceia da Páscoa tem uma tradição muito forte no Brasil, principalmente para reunir a família, para comer alguns pratos e alguns ingredientes específicos e nós vamos bater um papo sobre isso hoje. Eu sou o chefe Gabriel Lourenço e bem-vindo a nossa aula de menu de Páscoa. Bom, como é que a gente pensou nessa aula? Primeira coisa são receitas práticas. A gente sabe que cada vez mais a gente quer praticidade na cozinha, prato gostoso, saboroso, diferente, mas sem ter que ficar dias preparando aquele prato, ou horas, o dia inteiro. Mesmo porque nessas ocasiões a gente sabe que a quantidade de pessoas em nossas casas, em épocas normais, são maiores. Então cozinhar para 2, 3 é uma coisa, às vezes cozinhar para 10, 15, 20 é outra, principalmente o prato que você escolhe pode ser muito trabalhoso. Então o primeiro ponto que a gente levou em consideração nesse menu foi a praticidade das receitas. Você vai ver que a sobremesa você pode fazer, deve até fazer um dia antes de conseguir, já produz ela toda, consegue fazer tudo monoporção, não vai ocupar tanto espaço na geladeira, vai ser fácil para você servir na hora. O prato também, o peixe você pode começar no fogão, depois manter no forno só, na hora de servir você termina ele. Já facilita, não fica cheiro, você deixa a sua casa arrumada. E o risoto, você vai pedir o que um risoto está fazendo ali. A gente queria em algum momento colocar o risoto de aspargos também. Como você sabe, a gente tem um módulo só de risotos aqui na plataforma, onde a gente faz todos os tipos e todas as variáveis possíveis de risoto. Se você assistir todas as aulas de risoto, eu tenho certeza que você cria qualquer um deles. Mas havia um clássico que a gente não tinha colocado, que era o de aspargos, que é um dos risotos mais pedidos. Talvez por ele ser muito básico, básico que eu digo na questão de todo mundo conhecer. Porém, é um dos risotos que mais nos dá margem para a gente trabalhar ele. Então a gente também precisa de acompanhamento nos menus de Páscoa, ou de ocasiões especiais. Por que não colocar um risoto tão gostoso e a gente já aproveitar e falar bastante dos aspargos? Eu vou começar na ordem que você teria que fazer. Você sabe que essas aulas temáticas, a gente procura fazer a ordem que você faria em casa. Eu poderia passar as três receitas separadas aqui, beleza. Mas por que não amplificar? Afinal, nós somos uma escola. Por que não te ensinar também a otimizar o seu tempo em casa? Então se eu começo por um preparo, você começa por esse preparo também. E aí vai fazendo os outros em paralelo, ou nos outros dias que vai seguindo o processo. Nós vamos começar com o creme brulé de chocolate. Por que eu escolhi essa receita? Pensei, pô Gabi, é ovo, é Páscoa, né? Já penso em ovo de Páscoa. Não necessariamente a gente é tão fácil comer ovo de Páscoa, a gente compra das marcas famosas, ou compra do amigo que faz, da amiga da confeiteira, do conhecido, de quem pesquisou, de quem está iniciando um novo negócio. A gente já tem um consumo grande, então a gente pode ter uma aula específica de ovo de Páscoa. Mas eu não faria num menu de ceia de Páscoa, uma receita de ovo. Acho que não caberia muito bem. Ao contrário, o que a gente pensou? Em fazer uma receita que obviamente leve chocolate, que você pode inclusive utilizar o ovo que sobrou. Eu sei que é difícil sobrar ovo, né? Porque a gente come tudo. Mas quem sabe você comprou um ovo lá daquela marca famosa que você gosta, que tem um sabor muito específico, que tem um crocante que você gosta. Você pode transformar esse ovo numa receita. Então nessa aqui, ou você utiliza um chocolate tradicional, comum, que você preferir, amargo ao leite, ou até mesmo branco. Ou você vai lá e aproveita o ovo de Páscoa e faz um creme brûlée de ovo X, que você gosta muito. Pensa que receita diferenciada que só você vai ter. Então eu tenho meu chocolate, eu selecionei aqui um chocolate meio amargo, né? Tradicional. Os ingredientes para essa receita são bem fáceis, são muito parecidos com o creme brûlée. Porque se você nunca viu um creme brûlée, nós temos na aula de creme brûlée, falando toda a técnica, a história, o passo a passo dessa receita, como que você pode equilibrar a questão do creme de leite e do leite, para deixar ele mais pesado ou mais leve. Mas nessa aqui ele é bem chocolatudo. E tenho certeza que você vai gostar bastante dessa receita, de novo, por ela ser prática. Então como é que eu organizei meu mise en place nessa receita? Eu tenho as gemas, que eu já coloquei a baunilha junto. Por que eu já coloco aqui a baunilha? A baunilha, além de trazer sabor para a receita, ela tem grande função de tirar o sabor ou mascarar o sabor do ovo. Então eu já coloco ela direto ali. Por que que na receita diz colocar a baunilha e o café no creme de leite? Porque se você estiver utilizando fava de baunilha, aí você precisa de calor para extrair o sabor. Então vamos lá. Utilizou essência ou extrato, direto no ovo. Utilizou fava de baunilha, vai colocar no leite junto com o café. O café é a mesma coisa. Se eu estivesse utilizando essência ou extrato de café, eu colocava direto no ovo. Como eu vou utilizar café em pó, eu vou colocar o café no creme de leite. Assim eu consigo que ele extraia o sabor. Quando a gente pega esses produtos que precisam de calor para fazer uma infusão ou uma extração, é assim que a gente aproveita o creme de leite ou o leite da receita. O líquido vai extrair o sabor para depois a gente usar. Então enquanto o nosso creme de leite absorve, eu vou até desligar o fogo. Eu vou deixar aqui parado porque o meu creme de leite já está morno. Então eu não quero que isso fique fervendo. Eu quero só uma temperatura para extrair o sabor do café. Gabi, eu preciso colocar café porque eu odeio café. Não precisa. Já tem a baunilha aqui equilibrando o sabor do ovo. Então não precisa colocar o café. Mas o café traz uma riqueza, uma complexidade para esse prato muito legal. Tira aquele enjoativo, sabe? Vou aproveitar também, já vou deixar o chocolate aqui. Não vou nem mexer, mas vou deixar esse chocolate parado. Assim ele vai derretendo ali na hora de mexer. Vai ser muito mais fácil. E enquanto isso, eu vou bater aqui a gema que eu tenho, com a baunilha e com o açúcar. Aqui o que nós estamos fazendo não é bater para incorporar ar. A gente não quer fazer uma esponja. A gente não quer fazer nada aerado. A ideia aqui realmente é só fazer uma incorporação da gordura com o açúcar, para que eles cozinhem junto no forno, mas sem a necessidade de incorporar ar. Então a gente pode bater bem até ficar mais clarinho, mas não há a obrigação de ficar branco, por exemplo. Certo? Então pode ver que eu não estou nem usando uma batedeira, nem um mixer elétrico, nada. Eu estou utilizando um fuê. Eu estou fazendo exatamente metade da receita que está escrito aí para você. Então, se você estiver fazendo ela inteira, você vai ver que dá para fazer na mão igual. Como eu disse, eu quero praticidade. Agora, se você vai fazer para muita gente, já usa a batedeira para te ajudar um pouco, né? Ó, vamos misturar aqui. Então nós já temos nosso creme de leite saborizado e com o chocolate. Aqui ele está bem morno, você tem que tomar cuidado com isso. Só pode colocar na gema quando estiver morno. Pensa, se você colocar isso aqui muito quente na gema, a gema, 60 e poucos graus, já está cozinhando. Mas se isso aqui estiver meio quente e se jogar na gema, o que você vai ter aqui? Omelete de chocolate. Pode ser que fique bom, mas não é o objetivo dessa receita. Incorporar. E está aí. É toda essa dificuldade dessa receita. Basicamente, incorporar dois preparos e está pronto. Simples, né? Coloca num ramecã de louça. Ou qualquer outro ramecã que possa ir ao forno. Esse aqui é um clássico de creme brûlée. Então eu gosto de utilizar bem ele. E agora a gente precisa cozinhar. Sempre que eu tenho ovo, gema, clara na receita, se tem clara, pior ainda. Você tem que sempre tomar mais cuidado. Que nem na aula de pudim, que a gente fala muito sobre a clara, né? Não criar as bolhas no pudim. Nesse caso a gente só tem a gema. Então eu tenho que tomar cuidado igual. Para quê? Para não cozinhar em temperatura muito alta. E não fazer tudo isso coagular. E a gente, de novo, correu o risco de ter um omelete. Mas agora no forno e não mais aqui. Então é legal você trabalhar em temperatura mais baixa. 150, 160 ou 140. Nessa faixa aí, dependendo do seu forno. E você vai precisar de mais tempo. Então, primeira coisa. Banho-maria. O banho-maria serve como um isolante térmico, né? Então essa água vai ficar isolando esse recipiente. E transmitindo o calor de uma forma homogênea. Por cima esse calor pega direto. Mas aí vai criando já uma casquinha em cima. E o nosso produto vai cozinhando uniformemente. Vai colocar no forno pré-aquecido. De 30 a 50 minutos. Então é mais ou menos esse o tempo que você vai precisar de um forno aí de 140 a 160 graus. Todo doce é importante que você faça teste. E aí você descobre o seu forno e tal. Se você já tá cozinhando bastante em casa, você já tem uma ideia. Se o seu forno é mais rápido, se ele é mais lento. E aí você já consegue controlar. Se o forno é mais lento, deixa mais tempo. Se ele é mais rápido, deixa menos. Toma cuidado pra não ter uma temperatura alta. E assim você vai jogando, tá? Vamos lá. Forno pré-aquecido. No meu caso eu vou fazer a 160 graus por 30 minutos. Então isso eu te aconselho fazer ou bem antes do seu almoço. É o ideal no dia anterior. Porque se você fizer de manhã ele tem pouco tempo pra gelar. E o creme brulê, o segredo dele tá em gelar depois que ele saiu do forno. Então pensa, pra misturar aqui você vai levar ali uns 15 minutos, 20. Vai? Depende da quantidade. Você vai deixar mais 40 no forno. Já é uma hora. E aí você tira e tem que deixar umas 3, 4 horas na geladeira. Já são 5 horas de preparo. Então pra servir a 1 da tarde você teria que ter começado ali bem cedo, né? Isso fora todo o resto de preparo. Então pra ele estabilizar bem, meu conselho é... Faz no dia anterior. Ele já lava a louça, já deixa tudo prontinho. Ele já tá na geladeira bacana. Na hora é só tirar, deixar ele pegar a temperatura ambiente, maçaricar e servir. Bem melhor pra você, tá? Se você estiver fazendo corrido, é esse o processo. Você faz primeiro a sobremesa e depois vem pro peixe. Porque o peixe vai poder aguardar o final do risoto. Então nós vamos deixar o risoto, porque o risoto tem aquela história. Se você já viu as aulas de risoto, sabe que o italiano diz, né? Que o risoto não espera. Ele ficou pronto, ele tem que ser servido. Então ele é a última coisa que a gente vai fazer. Vamos lá. Então eu vou te passar nessa receita um outro molho. Você tá acostumado a ver o bechamel. Toda receita a gente faz aqui, revisa o molho branco. Que não é um molho branco espessado com amido, mas sim com manteiga e farinha. A gente já tem bastante aula onde a gente faz o bechamel. Você com certeza já viu alguma delas. Nessa aqui nós vamos dar um plus no nosso bolho bechamel. Nós vamos fazer o molho que pega a base do molho branco, que já tá aquecendo aqui. E coloca um plus de sabor com queijo e um plus de textura com a gema. Então esse é um molho muito clássico. Principalmente nessa região aí da Toscana da Itália. Pra acompanhar peixe, pra acompanhar a carne suína. Ou seja, um molho branco turbinado. Simples, simples, simples. Pegou o molho branco aqui, ó. Nós vamos colocar o queijo. Eu coloquei um queijo golda. Então um queijo intenso. Você pode usar um parmesão, fica uma delícia. E uma gema, já bem misturada. Coloca a gema e já mexe na hora, né? Pra não ficar dura ali. Então resumindo, ele é um molho de queijo. Você escolhe o queijo que prefere. Dissolve no molho branco. E coloca a gema junto. Pra dar mais textura. Deixa dar uma fervida. Como ele já estava fervendo, a gema já cozinhou praticamente. Não preciso me preocupar com isso. É só pra ele ficar bem homogêneo. E vou reservar ele aqui. Olha que bacana. Vou deixar tampado. Nós vamos fazer então um fileto de peixe à la Fiorentina. Então da região de Florença. Embora não seja uma região tradicional pelos seus peixes, tem uma receita que é típica de ir lá. Que é um peixe com esse molho, com espinafre e gratinado. Então basicamente isso. Qual peixe usar normalmente se usa linguado, ou melusa, ou abadejo. Um peixe branco. Eu quis fazer com salmão porque pedem muito, vocês pedem bastante pra nós aqui na Escola Receitas com Salmão. Mas deixar claro, tá? Estou fazendo com salmão por um contraste de cor. Ou pela escolha de vocês. Mas pode fazer com praticamente qualquer peixe que você quiser. O que que a gente faz antes desse preparo? Eu tenho folhas de espinafre. Que eu vou pegar. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. O que que eu fiz? Eu vou aproveitar o próprio caldo que eu vou fazer o risoto pra branquear minhas folhas de espinafre. Branquear é o que? A culinária básica, pessoal. Coloca o vegetal numa água fervendo. Deixa por alguns segundos e tira. Assim a gente amplia a cor desse vegetal. Então é pouca coisa. 30 segundos, 40 segundos. É realmente só a branqueada. A branqueada mesmo, profissional, se você lembrar das aulas básicas, é tirar daqui e passar numa água gelada, né? Assim a gente corta a cocção. Como no caso desse espinafre, nós vamos já seguir a cocção dele, não há essa necessidade de passar na água gelada, tá? Ah, Gabi, vai dar uma corzinha verde no caldo do risoto. Quer coisa melhor? Risoto de aspargos é verde? Por que não tem uma cor verde já no caldo? Então, ó, branqueou. O que que eu vou fazer na minha frigideira? Vou pegar um dente de alho cortado ao meio. Só pra eu poder retirar ele depois daqui. Vou colocar tanto um pouquinho de oliva, quanto uma manteiguinha. Enquanto essa manteiga derrete, eu coloco o alho aqui pra ir pegando o gosto. Deixa num fogo mais baixo. Nós vamos picar o espinafre. Variações dessa receita utilizam o espinafre inteiro. Eu gosto de picar porque depois na hora de servir o prato fica melhor. Mas também não precisa se preocupar muito, ó. Um tanto assim já tá legal. Agora o espinafre molhado vai dar um barulhinho na frigideira. E vamos dar uma refogada nesse espinafre aqui. O alho eu mantenho aí até a hora que eu quiser. A hora que eu não quiser mais gosto de alho eu tiro. Toquezinho de sal. E essa receita sai do tradicional. Se você quiser fazer com bacalhau, pode fazer também, fica bem boa. Só uma refogada então e eu já vou tirar o espinafre daqui. Vou aproveitar mesmo a frigideira pra selar o peixe. Precisa ser a mesma? Não, mas eu tô querendo te ajudar pra ter menos louça. Eu sei a correria desse dia a dia como é que é. Você vai ligar o seu forno pra finalizar esse peixe só realmente na hora de servir. Então você vai precisar ali do que? 10, 15, 20 minutos pra ele gratinar. Se você fez ele bem cedo e ele tá na geladeira, tira um pouquinho antes e coloca ele pra gratinar. Se você fez ele na hora, que nem eu tô fazendo, liga o forno, deixa bem alto. E aí enquanto você faz o risoto você gratina o peixe, tá? Então eu já vou ligar o meu forno porque eu vou finalizar tudo aqui, né? Então eu já vou deixar ele alto. E aquela dúvida de sempre, com alto o forno, se é só pra gratinar e ele tá pronto, ele tá morno, ele acabou de ser feito, o mais alto possível, 10 a 15 minutos ele vai tá gratinado. Se ele tá na geladeira, você tira, deixa uns 20, 30 minutos no forno médio pra ele aquecer e depois uns 10 a 15 minutos pra ele gratinar. Nossa frigideira já tá quente, eu vou fazer, pra te mostrar as duas variações, uma posta de peixe com pele e uma posta de peixe sem pele. Você vai ver que ambas dão certo, é só uma questão do que você quer apresentar no prato. Eu sempre prefiro com a pele porque ela dá mais sabor, ela dá textura e eu acho que fica bonita. Mas aí é uma escolha sua. Colocar um pouquinho de pimenta. Sal. E pra dar um gosto queimadinho, você tá vendo que é bem presente nessa receita, a manteiga. Essa manteiga, até o peixe ficar pronta, vai queimar um pouco, o que é o objetivo aqui. Queimar no bom sentido, né? Tampa. Vou pegar até uma tampa maior aqui. Tampa. Você poupa um pouco o cheiro da sua roupa, da sua casa, isso ajuda bastante. Obviamente, como toda receita do mundo, existem variações no peixe a fiorentina. Tem gente que usa um caldo agora pra deglaçar o peixe, o vinho branco que nós vamos utilizar também. Muda, conforme eu te falei, o tipo de peixe, o tipo de queijo. Então você vai chegar no paladar que você prefere. Se você seguir essa receita, te garanto, fica perfeita. Mas aí você prova e vê o que você quer adaptar quando você fizer a sua. Vamos ver aqui o peixe. Olha que crosta linda, mesmo sem ter pele. Precisa cozinhar esse peixe até o fim? Lembra que ele vai terminar no forno, então ele vai continuar cozinhando no forno. Você não precisa cozinhar ele até o fim. Ele ficou bem dourado, bonito, bacana. Já dá pra dar sequência. Como você pode ver, eu já tô com meus aspargos aqui na espera. Mas eu vou terminar a receita do peixe antes. Exatamente, repito, como se você estivesse fazendo em casa. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar o peixe. Bonito, hein? Elegante. Vou deglaçar aqui pra aproveitar todo esse fundinho de frigideira com vinho branco. Isso aqui é um resgate de sabor incrível. A gente pega agora o molho branco, que não é mais o molho branco. Coloca aqui junto, pra resgatar isso mesmo. Olha que maravilha isso. Já tô até com o fogo desligado, tá? Tô só misturando eles aqui mesmo. Uma vez misturado, nós vamos começar a montar nosso prato. Um pouquinho do molho aqui no fundo. Depois, as postas de peixe. Ou melhor, pode fazer o seguinte. Colocar uma camada base de espinafre. Depois, as postas de peixe. Depois, mais uma camada de espinafre. Agora, mais focada no peixe mesmo, né? Por último, mais molho em cima do peixe. E parmesão, pra finalizar. Olha o que tá isso aqui. Já pensou na maldade, né? Dá um close nisso. Olha que espetáculo. Foi no alto pra gratinar. Então, uns 15, 20 minutos antes de servir, você vai deixar o risoto no gatilho. Seu misão classe pronto. Seria a cebola picada, o arroz, o queijo, o vinho. Tudo separado. E aí você vai poder, então, executar o risoto de aspargos. Tem uma aula muito legal com o chefe Zampa. Muito bacana o purê que ele faz com aspargos. As dicas que ele dá. Então, vale a pena assistir também. Mas aqui vão mais algumas dicas. Por exemplo. Onde que eu sei onde cortar dos aspargos? É ele que manda. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Forçar ele quebrar. E onde ele quebrar é a parte mais fibrosa. E o resto, então, é mais fácil pra comer. O que você faz com essa parte fibrosa? Joga fora? Claro que não. Você tira as pontinhas. Estão muito brancas. Viu até que barulho pra cortar? Ele é mais fibroso mesmo. E larga no caldo. E essa outra parte aqui é a dica que eu vou te dar. Repito. Não usa a parte branca. A parte branca vai pro caldo. Pra cá só vai usar a parte verde. Então, primeiro, separa todo ele. Ótimo. Vê se tem alguma parte branca. Descarta. Manda pro caldo. E o restante vai colocando aqui nesse mixer. Eu vou te mostrar o risoto de aspargo mais legal que você pode querer fazer. Porque a pergunta é a seguinte. Quando que eu coloco os aspargos no risoto? Meu conselho de coração é assista as aulas de risoto. Porque lá a gente consegue com bastante tempo explorar os 10 passos pra você fazer o risoto perfeito. Onde a gente fala quando entra cada um dos ingredientes. Mas, basicamente, retomando a aula, o ingrediente entra em 3 momentos. Ou ele entra no início e ele fica durante toda a coxão do risoto lá. Se desmanchando. Às vezes é o objetivo. Ou ele é duro o suficiente pra não se desmanchar. Como é o caso de um damasco, por exemplo. O caso de frutas secas. O caso de nozes, de castanhas. Enfim. Ou ele entra só no final. Quando ele é muito delicado. No caso do queijo, manteiga. Ou ele entra no começo. Solta todo um gosto. Sai fora e volta no final. Como o camarão, por exemplo. Onde você frita bastante. Ele solta aquele fundinho. Sai fora. Faz o risoto. Camarão volta no final. O aspargo fresco te dá essa possibilidade de as 3 versões. Isso que é o mais legal. E eu gosto de utilizar as 3. Então, eu gosto de entrar com o purê do aspargo desde o início. Que é o que vai dar toda uma cor verde. Um sabor intenso pro risoto. Gosto das rodelinhas de aspargo lá no início também. Ou seja, elas vão ficar muito moles. Mas vão cozinhar durante todo o processo. E gosto das rodelinhas de aspargo lá no final. Que é quem vai trazer crocância. Então, eu utilizo as 3 fases ou as 3 maneiras do risoto na mesma receita. Por isso até que essa receita aqui tá numa aula separada. Porque ela meio que junta tudo. Vamos entender isso na prática. Então, olha o que eu vou fazer. Parte dos caules eu coloquei aqui. Eu vou pegar um pouco do caldo. Tô utilizando o caldo de vegetais tradicional, tá? Temos aula só sobre caldos. Vale a pena assistir. Vou passar no mixer. Pode ser no liquidificador, se você preferir. Ótimo. Com esses outros aspargos, eu vou fazer então os pedaços. Até chegar nas pontas. As pontas dos aspargos, normalmente a gente usa pra decoração. Afinal, esse bicho tá cada vez mais caro. Então, você não vai usar ponta de aspargo pra fazer purê. Você vai mostrar, inclusive, que usou o aspargo fresco através da ponta. Que o aspargo em conserva não te permite isso. Beleza, tenho vários tipos aí de preparos com aspargos pra gente começar o risoto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é começar refogando os pedacinhos de aspargo. Um pouquinho de sal. E nós vamos aproveitar e branquear a ponta dos aspargos também. Lembra o branquear? Que a gente acabou de fazer com o espinafre. Coloca na água fervendo e tira. Então, olha aqui. Aproveito o caldo mesmo. Coloca ele um pouquinho aqui dentro do caldo. Deixa ele parado. E daqui a pouco eu já tiro ele daqui. Assim ele dá uma clareada, dá uma amolecida de leve. Refogou. Tira os aspargos daqui. Na mesma panela, lembra que risoto é uma comida de uma panela só. Quanto mais você conseguir ficar na mesma panela, mais sabor você vai ter no seu risoto. E a gente começa então com a cebola. Lembra que a cebola é completamente opcional. Então, se você não quiser usar no seu risoto, fica bem à vontade. Olha, vou tirar já as pontinhas dos aspargos. Vou deixar aqui do lado junto. Lembra que a cebola não pode ficar dourada. Ela não pode aparecer tanto. Então, quando ela quiser começar a ficar dourada, é hora de entrar com o arroz. E aqui a gente vai fazer então a tostatura do arroz. Um passo muito importante do risoto. Que faz com que o grão solte o amido da maneira correta. Não solte nem muito e nem pouco amido. Solte o que é necessário para ele ficar cremoso. Agora a gente precisa usar o vinho. O vinho você deixa a panela muito quente. Coloque e tem que fazer aquele barulhinho característico, que é o álcool evaporando para o arroz não ficar ácido. Tem que estar bem quente para colocar o vinho. Ouviu? Rapidamente. A gente cheira aqui em cima o álcool. Está evaporando. E aí só vai sobrar o residual de sabor, que é o que nos interessa aqui. Beleza. Esse é o início do risoto. Então, quando eu falo que o ingrediente pode entrar no início, é agora. Lembra do nosso purê de aspargos? Vamos lá. Olha a cor que esses aspargos já trouxeram para o risoto. Claro que eu estou utilizando uma grande quantidade de aspargos aqui, porque eu quero ele bem intenso. Vai depender muito do que você está programando aí com o seu risoto. Se quiser ele um pouco menos verde. Técnica clássica para cozinhar risoto, caldo aos poucos, mexe sempre. Começou a baixar o caldo, coloca um pouco mais de caldo. Uma hora que começar a ferver isso aqui, não pode mais parar de ferver também. Então, controla o fogo para que não seja nem muito baixo. E nem muito alto. Como eu comentei antes, nós vamos usar os três modos de entrada do ingrediente no risoto. Então, eu vou pegar parte desses aspargos que a gente refogou e colocar agora aqui desde o início. O que vai acontecer é que esses aqui vão ficar mais moles, mas vão aparecer igual. Visualmente, eles vão estar ali. E de textura na boca, são aqueles últimos que vão estar bem crocantes. Quando a gente comer, vai fazer toda a diferença no prato. Então, repara aqui, está ficando na altura do arroz. Isso é a hora de colocar mais caldo. E a gente segue mexendo sempre e está fervendo sempre ali. A gente vem com um pouquinho mais de caldo. E coloca no risoto. Ó, sempre fervendo. Enquanto isso, dá uma babada nisso aqui. Olha que incrível esse prato. Gratinado, bacana. Isso porque eu fiz só duas postas. Dificilmente você vai fazer duas. Ou talvez está cozinhando para pouca gente nessa Páscoa. Duas dá perfeito também. Se você fizer a travessa inteira, fica mais bonito ainda. Quanto mais peixe na travessa, mais legal fica. Mas eu gosto de mostrar porções pequenas assim, porque às vezes não é só na Páscoa que a gente quer fazer esse prato. Quer fazer para uma janta, duas pessoas. Quer fazer só para nós mesmos, né? Então é possível também. E você deve, inclusive, aproveitar esse momento. Outra dica que a gente sempre fala do risoto é lembrar de mexer bem os cantos, assim, embaixo da panela. Para não deixar nenhum arroz grudado lá embaixo. Vê que ele já está com uma textura grossa e a gente não pôs nada ainda de espessante, de gordura. Isso é o amido do arroz. Como ele já está do meio para o fim, eu posso colocar um pouco de sal. Lembrando que vai queijo no final e queijo tem sal. Então não exagere no sal agora. Gosta da pimentinha? Vai aparecer lá no prato, mas fica bacana aí o sabor da pimenta. Mais uma vez, ó. A gente já vê que o arroz está inchando bastante. Isso é um sinal de que ele está chegando quase no final da cocção. Então também vai tomando cuidado aqui com o caldo. Não coloca caldo demais. Senão ele vai ficar muito aguado. Você vai ter que tirar esse caldo. Gabi, como é que eu sei que o arroz está cozido? Uma. Com o tempo você vai pegar no olho e você já vai saber. Vai olhar para ele e vai saber que precisa de mais tempo. Quer garantir? Prova. É o único jeito que não tem erro. Coloca na boca e morde. Se você não sentir aquele miolo do grão ainda cru, já está cozido. Lembra que o arroz, principalmente o italiano, não pode ser cozido muito. Senão ele fica a papa demais. Ele tem que ser resistente ao dente. Só que obviamente não pode estar cru. E visualmente também você pode ver o interior do grão. Sempre que você morder o interior do grão e olhar e ele tiver com ponto branco, ele está cru ainda. A partir do momento que ele perdeu esse ponto branco, ele já está ao dente. Então está aqui, risoto está no ponto que eu quero e o que eu vou analisar agora é o que? A quantidade de líquido. Se eu quero ele mais solto no prato, mais fluido, eu deixo ele assim, mais líquido. Se você quiser o risoto um pouquinho mais compacto no prato, deixa mais seco. Porém não é o correto. Não existe certo ou errado para risoto, mas muito seco é errado. Então entre o meio termo ali você pode escolher como quer. Só não pode deixar ele seco ou muito menos formatado assim. Senão não vai rolar, ele não vai estar na textura boa. A gente vai fazer a finalização do risoto que consiste em acrescentar gorduras. Que pode ser manteiga, queijo ou azeite. Nesse caso nós vamos usar queijo parmesão e manteiga. Essa técnica é conhecida como mantecato. Então repara aqui, desliga o fogo, mantecato no fogo, desligado. Começo pelo queijo, parmesão e mexe bem até o parmesão derreter. Derreter o queijo ou os queijos, dependendo qual que você está usando, é hora da manteiga. Manteiga sempre gelada vai acetinar o risoto, ou seja, vai dar o brilho final que a gente espera do prato. E olha só como a gente obteve um risoto bem verde, né? Isso por causa do purê de risoto que a gente colocou. Tem muito risoto de aspargo que a gente vê por aí. É um risoto branco, pálido, com os aspargos perdidos. Tá legal, né? Lembra que a gente ainda tinha esses aspargos aqui para colocar? Tá? Então nós vamos colocar agora junto do mantecato. Ele já reaquece e olha como ele aparece muito mais do que aquele outro que estava ali. Então a gente já tem contraste de cor aqui também. Agora sim é hora de provar o sal. Falta uma leve correção. Agora então a gente vai montar o prato. Se você está fazendo um banquete para a família, põe as travessas na mesa, põe o panelão na mesa, fica bonito, ou põe no fogão, cada um se serve, ou coloca o risoto numa travessa. Só lembre o seguinte, como eu falei antes, o risoto não espera. E se você ficar passando ele de uma travessa ou de uma panela para uma travessa que está fria, de louça, por exemplo, ele vai perder bastante temperatura. Então aquece essa travessa com um pouco de água quente, no micro-ondas, ou onde for, para depois passar o risoto. Senão você vai perder muita temperatura rápido, tá? Ou já faz uma panela bonita e põe uma panela na mesa mesmo. Se escolha. Ah, Gabi, mas é só para uma pessoa, duas, três? Então em prata. Em prata que vai ficar bem bonito. Olha a dica aqui, ó. Vem com o risoto. Coloca no centro do prato. Pega aqui. Bate um pouco embaixo para esse risoto espalhar. Pega o nosso peixe, maravilhosamente gratinado. Coloca aqui no centro. Lembra das pontinhas de aspargos? Então, você vai pegar as pontinhas de aspargos e vai espalhar sem critérios pelo seu prato. Se você quiser ainda colocar algumas folhinhas, por exemplo, de espinafre. Fica bacana também. Azeitezinho de oliva. Pimenta do reino. Que prato, hein? Prato de chefe de verdade, direto dentro da sua casa. Olha aí que coisa linda. Sobremesa, o brulê. Tirou da geladeira. Ele já vai estar macio. Ou seja, ele sai mais molinho do forno, fica na geladeira, estabiliza. Você tira e pode finalizar. Para finalizar o brulê. Açúcar. Uma boa camada de açúcar. Maçarico. Ah, Gabi, mas eu não tenho maçarico em casa. Olha, vou ser bem sincero. É difícil fazer brulê sem maçarico. Ah, mas eu vi uma técnica da colher. Aquece a colher e coloca em cima. Tenta fazer que você vai ver que é muito mais chance de dar problema do que ficar bonito. Cola a colher, não queima. Se você tiver um forno que gratina muito, talvez colocando muito próximo do gratinador você consiga. Só que aí pode ser que demore muito tempo e o brulê aqueça. Qual que é a ideia do brulê? Ele está gelado e a casquinha quente e crocante. E isso você só consegue com maçarico. É fácil de comprar o maçarico, casa de camping, de pesca ou casa para cozinha. Você vai ter os maçaricos menores mesmo, em lojas especializadas. Vai encontrar. Internet, é muito fácil. Vale a pena maçarico em casa. Não só para brulê. Então você começa um pouco de longe assim. Primeiro com o objetivo de começar a derreter o açúcar. Se você já for muito perto, o açúcar queima antes de caramelizar. Então a gente coloca aqui um calor mais distante. O açúcar começa a derreter. E ele vai formando a casquinha. Bem bonita, bem dourada. Então enquanto a nossa casquinha vai ficando crocante, eu deixo aqui meu desafio, na verdade para você, de não só usar essa, mas usar qualquer outra aula para você fazer suas ceias. E não precisa ter um motivo especial, não precisa ter uma data específica. Se você segue alguma religião, alguma tradição, beleza. Se não, cozinha aquilo que você gosta, aquilo que você se sente bem, o que tem de fresco, o que sua família gosta, o que você gosta de apreciar. Então essa é uma aula de dica para a Páscoa, mas você pode usar qualquer uma das aulas para criar em menus deliciosos, menus super diferenciados. Ó, casquinha, crocante e naturalmente essa aqui de chocolate, o brulê fica mais escuro mesmo, tá? Afinal ele não é clarinho que nem o outro creme brulê, mas olha que coisa linda, olha que textura de creme. Hum, com gosto do ovo de chocolate que você escolheu. Então boa Páscoa, bom proveito, boas receitas, marca a gente. No arroba salagosto, no arroba chefgab, para ver as receitas que vocês estão fazendo aí. Até a próxima.